Tem 8 Paulinho, cadê os negócios aqui? Você gosta de carnaval? Tá Amanhã 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 Se você não falar aí Tem 8 ali né Sob a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses Jesus Cristo Declaro aberta a 12ª reunião ordinária da 17ª legislatura da 3ª sessão legislativa Convido o vereador Heriberto Rafael para fazer a leitura da ata da reunião anterior Ata da 11ª reunião ordinária do 1º período da 3ª reunião ordinária 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura realizada no dia 26 de fevereiro de 2019 Na presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Michele Collins e Hélio da Guabiraba Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2019 Às 15h na sala João Montenegro Filho Sala das Sessões no andar térreo da casa do José Mariano Situada na rua Princesa Isabel número 410 no bairro da Boa Vista nesta cidade do Recife Capital do estado de Pernambuco Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência da vereadora Michele Collins Ocuparam a 1ª e 2ª secretaria respectivamente os vereadores Hélio da Guabiraba e Almi Fernando Contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder Havendo número legal A senhora presidente declarou abertos os trabalhos Solicitando ao 2º secretário que procedesse a leitura da reunião anterior O que foi feito Submetida a apreciação do plenário Ela foi aprovada sem restrição Dando prosseguimento aos trabalhos A senhora presidente solicitou ao 1º secretário que procedesse a leitura do expediente Do qual constaram as seguintes matérias Projeto de lei nº 23 e 24 de 2019 De autoria da vereadora Gorete Queiroz Projeto de lei nº 25 de 2019 De autoria do vereador Marcos de Bria Projeto de decreto legislativo 11 de 2019 De autoria do vereador Antônio Luiz Neto Requerimentos nº 557 a 578 De autoria do vereador Almi Fernando 579 de autoria do vereador Jaime Assora 580 a 590 de 2019 De autoria do vereador Almi Fernando 591 de 2019 De autoria do vereador Antônio Luiz Neto 592 a 597 de 2019 De autoria do vereador Jaime Assora 598 a 603 de 2019 De autoria do vereador Chico Kiko 604 a 607 de 2019 De autoria da vereadora Aline Mariano No horário destinado ao pequeno expediente O primeiro orador a ocupar a tribuna Foi o vereador João da Costa Externou sua indignação com a iniciativa Do ministro da educação O senhor Ricardo Vélez Rodrigues Que em e-mail enviado às escolas Pediu para que fosse lida uma carta Em todas as redes do Brasil Também pediu para que as crianças Dessas escolas cantassem o hino nacional E que ao final fosse lido O slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro Saudou a iniciativa do governo de Pernambuco E afirmou que essa solicitação Não seria implementada na rede Das escolas públicas de Pernambuco Informou também que ao início Ao final do dia O ministério reconheceu o erro Que trata de um crime de improbidade administrativa O próximo orador a ocupar a tribuna O vereador Ivan Moraes Também fez críticas ao ministro da educação E disse que tem a certeza De que a prefeitura do Recife Jamais permitiria que as crianças Fossem filmadas sem autorização dos pais Dentro das escolas do Recife Sugeriu aos alunos e professores Que enviassem e-mails Ao ministério da educação E ao gabinete da imprensa Mostrando os problemas de infraestrutura Das redes E dando depoimento de como melhorar A próxima oradora a ocupar a tribuna A vereadora Gorete Queiroz Falou sobre o Eco Carnaval Disse que existem diversas ações Coordenadas pela prefeitura do Recife Para deixar a população Com a possibilidade de fazer um carnaval Colaborativo e sustentável Próximo vereador a ocupar a tribuna O vereador Renato Antunes Registrou que existe uma lei federal Número 12.031 De 21 de setembro de 2009 Que rege sob a obrigação Uma vez por semana A execução do hino nacional brasileiro Nas escolas A próxima oradora a ocupar a tribuna A vereadora Michelle Collins Registrou que essa é a semana municipal De conscientização das doenças raras Lei de número 18.507 de 2018 De sua autoria Abordou o tema destacando As dificuldades enfrentadas Pelas mães dessas crianças Falou dos pequenos avanços Para auxiliar essas pessoas A senhora presidente Determinou o segundo secretário Que procedesse a chamada regimental A oportunidade que foram registradas As presenças dos senhores vereadores Membros desse poder Havendo número legal A senhora presidente Submeteu ao plenário A pauta do prolongamento do expediente Do qual constaram as seguintes matérias Discussão única dos requerimentos 506 de 2019 Foi aprovado Discussão única do requerimento 507 de 2019 Foi aprovado Em seguida a senhora presidente Submeteu ao plenário A pauta da ordem do dia Na qual constaram as seguintes matérias Discussão única do requerimento 425 de 2019 Aprovado Discussão única do requerimento 459 de 2019 Aprovado Discussão única do requerimento 496 de 2019 Também é aprovado Discussão única do requerimento 543 de 2019 De autoria do vereador Jaime Asfora Aprovado Discussão única do requerimento 555 de 2019 De autoria do vereador Jaime Asfora Também é aprovado Discussão única do requerimento 485 de 2019 De autoria do vereador Wilton Brito Também é aprovado Discussão única do requerimento 504 de 2019 de autoria do vereador André Regis, também foi aprovado. Discussão única do requerimento 524 de 2019 de autoria do vereador Eduardo Cheira, também foi aprovado. Discussão única do requerimento 533 de 2019 de autoria do vereador Samuel Salazar, também foi aprovado. Discussão única do requerimento 629 de 2019 de autoria do vereador João da Costa, também foi aprovado. Discussão única do requerimento 630 de 2019 de autoria do vereador Alcides Teixeira, também foi aprovado. Em seguida, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento nº 665 de 2019 de autoria do vereador Jaime Assora, que foi aprovado. Discussão única do projeto de resolução 04 de 2019 de autoria da comissão executiva, que foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupado tribuno, vereador Ivan Moraes, chamou a atenção para a reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano. O próximo orador ocupado tribuno, o vereador André Regis, destacou o apoio recebido na questão aérea do Aeroclube do Recife, da área do Aeroclube do Recife. Explicou o seu projeto que sugere a construção de um parque e um complexo educacional na localidade. Foi aparteado pelos vereadores Rodrigo Coutinho e João da Costa. O próximo orador ocupado tribuno, o vereador Mifernando, falou da necessidade de debater acerca do tema abordado pelo vereador André Regis e fez críticas aos depoimentos do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente convocou a causa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 11 de março de 2019, em reunião ordinária, no local de costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei ordinária número 26, barra 2019. Do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de lei ordinária número 27, barra 2019, da professora Ana Lúcia. Projeto de lei ordinária número 28, barra 2019, do vereador Benjamin da Saúde. Projeto de lei ordinária número 29, barra 2019, do vereador Rogério de Lucas. Projeto de lei ordinária número 30, barra 2019, do vereador Samuel Salazar. Projeto de lei ordinária número 31, barra 2019, do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de lei ordinária número 32, barra 2019, do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de lei ordinária número 33, barra 2019, do vereador Jaime Asfora. Projeto de lei... Projeto de resolução número 5, barra 2019, do vereador Jaime Asfora. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, nesse momento encerro o expediente inicial e dou início ao pequeno expediente. Convidando a primeira vereadora escrita, vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem cinco minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Este ano, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi comemorado na última sexta-feira, quando não temos sessão, mas esta é uma data que não pode passar em branco aqui na casa de José Mariano, principalmente quando nos últimos anos, lamentavelmente, uma onda de violência tem atingido cruelmente às mulheres brasileiras. Quando uma mulher sofre violência, todas nós somos atingidas. Durante muitos anos, eu tive o privilégio de trabalhar nos círculos de oração. Para os que não conhecem, o círculo de oração das Assembleias de Deus, são cultos que reúnem centenas, milhares de mulheres, que juntas oram e prestam culto a Deus. Eu tive o prazer de dirigir muito destes trabalhos e, durante este período, conheci belíssimas histórias, mas também relatos de violência e abuso doméstico. Posso dizer que sei o quanto é dolorosa a realidade da mulher agredida, justamente por ter acompanhado pessoalmente muitos destes casos. Quando uma mulher é agredida, toda a família sofre a violência. Os filhos guardam marcas, não apenas físicas, mas muitas vezes marcas psicológicas que ficarão para sempre na memória de quem viu alguém tão amada ser violentada. É exatamente por motivo como este, que o Dia Internacional da Mulher não pode passar em branco, porque este dia é somente uma lembrança de que nós mulheres precisamos ocupar os nossos espaços o tempo todo, não apenas no dia, um dia no ano. A dona de casa, a que cuida do lar, a empregada doméstica, a vereadora, a juíza, a jornalista, a que não tem profissão, a quem escolher cuidar da família. Todas elas, todas nós mulheres, temos o nosso valor. Todos os dias são nossos. Todo dia é dia de acordar e vencer as batalhas que a vida nos impõe. E nós fazemos isto muito bem, modéstia à parte. Somos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, minhas amigas mulheres. Na última sexta-feira, li uma notícia chocante. Um homem foi preso em flagrante por estuprar a sogra. Uma idosa de 101 anos, no município de Pombos, na zona da mata de Pernambuco. A prisão aconteceu após a filha da vítima instalar câmaras no quarto da idosa, que registraram a violência sexual. Ele confessou o crime aos policiais. A prisão aconteceu na quinta-feira e a notícia veio à tona justamente no Dia Internacional da Mulher. O ano de 2018 não foi fácil para nós. Foram quase 40 mil casos de violência em todo o Estado. O maior número desde 2012, quando a série começou a ser contabilizada. Também no ano passado foram registrados 2.500 casos de estupro em Pernambuco. Por outro lado, cresceu nos últimos dois anos o número de processos em andamento no Poder Judiciário de casos de violência contra a mulher e a adoção de medidas protetivas. Estamos caminhando. Então, encerro dizendo que não é um sentimento de pesar, que é com grande sentimento de pesar, que é como emora o Dia da Mulher. As más notícias só nos incentivam a trabalhar pela garantia dos direitos e da dignidade de cada uma de nós, mulheres. Por isso, deixo aqui a minha homenagem a você, mulher, preta ou branca, rica ou pobre, dona de casa ou que escolheu seguir uma carreira. Todos os dias são nossos. Parabéns, parabéns, aqui nesta Casa Legislativa, fica a garantia do meu trabalho, para que todas nós possamos viver a plenitude do ser mulher sem medo. Repito, de ser mulher sem medo. Viva a mulher brasileira, vivas a mulher recifense. Obrigada e uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Chico Kiko. Boa Excelência, tem cinco minutos. Boa tarde, Sr. Presidente, imprensa e público que ocupa a galeria. Subo à tribuna nesta segunda-feira para, mais uma vez, reforçar com todos vocês que nós, vereadores do Recife, estamos aqui como representantes do povo. Merecemos respeito. Diariamente recebo as demandas da população e cobramos do Executivo melhorias. O ex-secretário de Educação do Recife, Alexandre Rabelo, sempre nos recebeu em seu gabinete. Como assim, o prefeito Geraldo Júlio, que nunca se negou a participar de reunião conosco. Muito atencioso. O ex-secretário fazia de tudo para atender nossas demandas. Como diversas vezes, foi pessoalmente comigo, nas creches e escolas do Recife, para acompanhar de perto as dificuldades enfrentadas pelos alunos e pelos professores. Bem diferente do atual secretário de Educação, Bernardo de Almeida, que é inacessível, sempre blindado pelo seu assessor, João Cruz. Como representante do povo recifense, peço mais uma vez ao secretário que nos receba e escute os vereadores desta casa. Várias vezes entramos em contato, até com o próprio secretário, e ficamos sempre na espera de um retorno. Centenas de crianças de creches e escolas na Zona Oeste do Recife ficaram sem matrícula por falha do novo gestor. Apesar de ser da base, subirei a esta tribuna quantas vezes for preciso para também criticar. Na manhã de hoje, esteve no meu gabinete o pai de um aluno da escola municipal Corrigo da Bica, no Passarinho, que informou que o filho está estudando no calor, já que todas as salas estão sem refrigeração, sem falar no vazamento da biblioteca. Espero que essa situação mude. Somos nós que recebemos diariamente e escutamos a população e precisamos caminhar junto. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Maguari. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que me antecedeu aqui, Chico Kiko, falou, o estado não sei o que é cruz, não é? É uma cruz pesada para você andar com essa cruz. É por isso que a situação está meio difícil. Mas, quando você se reportou às escolas, eu me lembrei do vereador André Regis, que sempre debate nessa casa a questão das escolas. E eu até me lembro de uma frase que André Regis falou o ano passado, ele elogiou o prefeito Geraldo Júlio, quando Geraldo Júlio colocou 500 placas na cidade do Recife, e o vereador André disse que foi um serviço bem feito, o trabalho de estrutura, de permanência, de eficiência, né? E também tem aqueles momentos que ele fala, reivindicando a melhoria nas escolas. E a crítica, quando ela é construtiva, o vereador André Regis, ela ajuda a gestão. A gente não pode aqui usar a tribuna e fazer uma crítica que ela não seja verdadeira, seja uma crítica caluniosa, isso não pode. Agora, a crítica construtiva ajuda a gestão. Mas, senhores vereadores e vereadoras, eu quero, eu estou ocupando a tribuna esta tarde, para fazer ciente a vocês, a grande maioria já sabe, é que as obras da BR-101, elas avançam, avançam e avançam, né? De uma maneira muito importante para a sociedade recifense. O pessoal que mora no Imbura, no Barro, já em São Paulo, Detran, né? Dois Irmãos, Caxangá, a gente sabe que toda aquela via está sendo beneficiada pelas obras realizadas na BR-101. São obras importantes, que a economia da nossa cidade, do nosso estado, ela melhora muito. E a gente sabe que toda a sociedade recifense, no eixo da Zona Norte e Zona Sul, está sendo beneficiada com as obras. E a gente sabe a dificuldade naquela área da SEASA, Engenho do Meio, ali perto da Estação do Barro, a dificuldade que existia anteriormente, com os buracos, acidentes, morte, atropelamentos, e que agora a gente vê, numa via muito bem estruturada, um trabalho maravilhoso. Isso é muito importante para uma cidade, para um estado, para um país, onde cuidas das estradas. A gente sabe que lá, o Sudeste, a gente viu ultimamente, os carros, as carretas, mais de 500 carretas, encalhadas, sem poder trafegar naquela via, e com muito material que serve para a sociedade. E a gente sabe que tudo isso que vem acontecendo nas estradas do nosso país, as dificuldades, foi a questão dos desvios de verbas públicas. As verbas dos ministérios, do transporte, teve grandes desvios, e a gente sabe que isso prejudicou o povo brasileiro. mas aqui, em Pernambuco, a gente sabe que os 180 milhões que estão sendo empregados na BR-101, ela vai trazer um retorno muito importante para o povo da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência, convido o vereador Herto Luna. Vossa excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente. É com muita honra que subo à tribuna nesta tarde, pós-carnaval, para falar sobre o serviço prestado nos cinco dias de folia do sistema de táxi. Primeiramente, gostaria de parabenizar o governador Paulo Câmara por mais um carnaval de muita tranquilidade e alegria em todo o nosso estado de Pernambuco. Parabenizo também o prefeito Geraldo Júlio, que realizou um belíssimo carnaval. Mas o que me traz aqui, senhores vereadores e vereadoras, é tratado como tema principal é parabenizar os taxistas do Recife e da região metropolitana, que trabalharam dia e noite para levar um serviço de qualidade aos recifenses e turistas e a CTPU, na pessoa da presidente Tassiana Ferreira. Os taxistas do Recife e da região metropolitana fizeram um excelente trabalho, abrilhantando ainda mais o nosso carnaval e levando tranquilidade e agilidade na ida e na volta da folia. A Autarquia de Trânsito e Transporte, a CTTU, preparou uma grande operação para garantir a mobilidade dos foliões durante o carnaval de 2019 e, com esforço conjunto, prestaram um grande serviço. Como nos anos anteriores, tivemos convênio do Taxi Metropolitano, que garantiu o aumento da frota de taxis com os municípios de Olinda, Jaboatão, São Lourenço, Camaragibe, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, além do Recife. Dessa forma, a frota dos oito municípios somadas aos 6.126 táxis do Recife teve um aumento e incremento de 50% na oferta de táxis da região metropolitana, que ficaram autorizados a realizar embarque e desembarque de milhares de pessoas que brincaram o carnaval na capital do Frivo. Quero ressaltar o belíssimo trabalho do Sindicato dos Taxistas, em nome do Presidente Flávio Fortunato, que não mediu esforços para fiscalizar durante todos os dias de carnaval como estava sendo feito o trabalho. Eu acompanhei pessoalmente esses pontos de táxis e vi o Sindicato conduzindo com maestria a força tarefa realizada pelos taxistas. Outro ponto muito positivo para taxistas e foliões foi a implantação de seis pontos de táxis provisórios na área central do Recife. Além disso, dois pontos funcionaram no CAI de Santa Rita apenas no sábado para atender o público do Galo da Madrugada. Não posso esquecer da implantação dos corredores exclusivos de táxis e ônibus que deu fluidez ao trânsito. Os recifenses e turistas que solicitaram táxis receberam serviço de qualidade mostrando que com organização e compromisso a categoria exerce um excelente serviço. Imprevistas acontecem mas fica a certeza que cada ano os motoristas estão se esforçando para que as reclamações não tenham espaço nos dias de folia de momo. Pela central de atendimento da CTTU que funcionou durante 24 horas da sexta à quarta-feira de cinza foram recebidos só seis denúncias contra os taxistas. Isso, você colocando em consideração a quantidade de viagens e veículos que trabalharam basicamente não existiu e houve uma redução de 50% do ano passado do ano passado foram 12 e esse ano seis e a reclamação mais incidente foi a recusa de passageiros. Por fim, parabenizo todos os taxistas da região metropolitana e do Recife que abdicaram dos seus dias de folga com a família que não brincaram o carnaval para atender bem os recifenses e turistas. Um esforço conjunto que resultou no i e vi tranquilo da população que venha o carnaval de 2020. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, excelência. Convido o vereador André Regis. A senhora tem cinco minutos. senhor presidente Eduardo Marques, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, Acabamos mais um carnaval. O balanço que a prefeitura faz, como sempre, é de que este ano fizemos o melhor carnaval da história de Pernambuco, o melhor carnaval da história do Recife. Todos os anos, vereador Rodrigo Coutinho, é a mesma coisa. Todos os anos, os dados levantados pela prefeitura são dados que não correspondem à realidade, inclusive porque nós temos aqui, vereador Samuel Salazar, uma rede hoteleira muito pequena. Nós temos aqui uma necessidade de ampliação dessa rede para que a cidade volte a ser um destino turístico importante. E o que a gente observou com as notícias, vereador Maguari, é que, lamentavelmente, o Recife, quando a gente faz o levantamento das notícias do Carnaval do Recife para fora, este ano não foram notícias positivas. Muitas delas, inclusive, eu acho que relatadas aqui pela vereadora Aimê, não sei se um fulião ou alguém criminoso ferindo pessoas com seringa, isso foi manchete nacional. 120 pessoas deram entrada no hospital, estão recebendo tratamentos agora, tratamentos caros e irão receber durante muito tempo esse tratamento. acarretando um dano à rede pública e a essas pessoas e, o pior, à imagem do nosso Carnaval. Mas o Diário Oficial traz um dado, vereador Rinaldo Júnior, interessante, e que realmente faz com que a gente tenha necessidade de repensar o Carnaval do Recife. De acordo com dados oficiais, o turista deixa aqui, em média, por dia, R$ 250,00. O valor é muito pequeno. O valor para a movimentação da nossa economia, R$ 250,00 dia, um turista deixa na cidade, de acordo com dados levantados pela própria Prefeitura, pela Secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Ana Paula Vilaça, isso significa que só para pagar os jurados que a Prefeitura pagou das agremiações. Vereador Rinaldo Júnior, são necessários três erbais 320 lotados. É preciso que a gente tenha três erbais lotados para pagar somente os R$ 150,00, que a Prefeitura destinou aos jurados. Para pagar somente o que a Prefeitura pagou com aluguel de containers, R$ 240,00, precisaríamos de quatro aeronaves erbais 320, também igualmente lotadas. Para pagar os serviços gráficos, R$ 995,00, precisaríamos de 18 aeronaves lotadas num dia. Para pagar as agremiações, os desfiles, precisaríamos de 43 aeronaves lotadas. Ora, o que eu chamo a atenção é o seguinte, tem alguma coisa errada. Nós estamos atraindo turistas e os turistas não estão gastando? Alguma coisa errada. Mas, quando a gente passa o período carnavalesco e a gente encontra a cidade completamente fechada, os bares, os restaurantes, que não sejam do circuito, está tudo fechado. Os shopping centers da cidade, todos fechados. a cidade, ela não aproveita economicamente a folia. Ela não aproveita. Se você visitar o shopping center, eu estou vendo aqui que o líder do governo, não estão abertos. Abre somente no sábado, você vai lá, é somente praça de alimentação e cinema, lazer. Todo comércio fechado, inclusive os empresários, os pequenos empresários, que tem que pagar a conta do final do mês, com a repração da economia, tem absoluta dificuldade. Ou seja, nós não estamos parando para pensar do ponto de vista da gestão da festa. E isso em decorrência da prefeitura não fazer o trabalho. Quem deveria fazer o trabalho de, inclusive, uma consultoria séria, para saber como nós deveríamos atrair turistas, o turista ficar, o turista gastar. Porque, simplesmente, do jeito que está repetindo, e a prefeitura repetindo, o prefeito a cada ano dizer que essa foi a melhor festa que nós fizemos, 250 reais de gasto por turista, por dia, é porque o turista ou ele não gasta, ou esse número está equivocado. mas, na verdade, é porque a cidade ela não está aproveitando economicamente uma grande oportunidade. Lamentavelmente, os gastos com o carnaval, senhor presidente, para concluir, eles, cada ano, eles não dão o retorno devido por conta de uma má gestão da festa. Muito obrigado. Convido o vereador Amir Fernando. Vossa Excelência, pela ordem, gostaria, senhor presidente, em tempo adequado, solicitar um minuto de silêncio em lembrança do ciclista César Felipe, que foi atropelado hoje, enquanto pedalava na ponte João Paulo II, um lugar em que, desde 2014, deveria haver uma estrutura cicloviária. Então, gostaria que a gente lembrasse a vida desse ciclista através de um minuto de silêncio. Por gentileza. Pois não, excelente. No momento oportuno, faremos o que Vossa Excelência pediu. Pois não, excelente. Cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Guarretto Queiroz, todos presentes, boa tarde. E, com relação ao carnaval, acho que merecia o vereador André Reis no debate, até no grande expediente aqui, o vereador Jair está ali se coçando para poder debater com o senhor a questão do carnaval. E, com relação ao secretário de educação, estava falando até com o vereador Chico Kiko, que se pronunciou aqui anteriormente, e o primeiro secretário Romerino. Ele é feliz e não sabe, já foi recebido, eu ainda fui recebido. E aí, a gente tem a escola Cordeocrito, que precisamos conversar, apesar de que está ligada à secretaria de projetos especiais, que é, anteriormente, o secretário João Guilherme, estarei com ele quarta-feira, também iremos debater a questão da escola Cordeocritos, que, infelizmente, iniciou a sua construção e não teve a sua conclusão. E a gente espera, o prefeito tem a vontade, o interesse, de que essa escola seja concluída. Ela se iniciou com o próprio prefeito João da Costa, quando foi comprada lá aquele espaço, através da Prefeitura do Recife, quando era a sua gestão. Começou a construção com o prefeito Geraldo Júlio, e a gente espera que ela possa ser concluída, porque é a necessidade da demanda muito grande e a gente falta oferta para os alunos da nossa rede municipal. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna, na realidade, no dia de hoje, é para parabenizar todas as mulheres. Como a própria vereadora, Aimee Carvalho, que me antecedeu aqui, fez essa homenagem, nós estamos aqui no mês de março, Ana Torte, que é a nossa representante aqui, a nossa funcionária do cerimonial, e a gente, é dependendo também da comunicação, a gente é que parabeniza vocês pelo 8 de março, mas, todo o mês de março é para comemorarmos o Dia da Mulher, como todo ano, a mulher precisa ser comemorada todo ano, precisa ser respeitada, e a gente está aqui para fazer isso, e dizer que, infelizmente, ainda temos muitos homens e muitas mulheres são agredidas psicologicamente, através da tortura e da prática psicológica que fazem contra as mulheres. E o próprio Ministério dos Direitos Humanos divulgou, através do Ligue 180, um balanço que é feito anualmente, e de janeiro a julho de ano de 2018, o Ligue 180, vereador Ivão Moraes, registrou 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídios e 118 tentativas de homicídios. No mesmo período, os relatos de violência chegaram a 79,661 casos, sendo esses números de violência contra mulheres, que chegaram a 37.396, e a violência psicológica, 26,527. Dos 79,661, esses números de violência física foram de 37, vou repetir, 396, e violência psicológica, 26.527. Então, a gente, tentando contribuir, vereador André Regis, e tentando melhorar esses números, para que as mulheres não sejam tão agredidas como estão sendo, ainda hoje, apesar de termos aí leis que ampara, de ter delegacia especializada para as mulheres, que, inclusive, eu trabalhei na delegacia da mulher de Jaboatão, quando ainda não era vereador, depois tive que me afastar através do mandato do vereador, mas a gente viu vários relatos, que anteriormente as mulheres registravam, e quando a gente ia entregar a intimação ao vereador do Guarante Queiroz, ela até pedia que desistisse, e a gente tem visto aí que, através do Superior Tribunal Federal, a mulher não pode mais desistir, quando ela prestar queixa, ou alguma pessoa relatar esse fato, essa queixa, ela não pode ser mais retirada, e isso já é um avanço, que a gente sabe que existe muito mais, isso são questões e violências que são registradas, existem muito mais violências que são registradas, que as mulheres sofrem, infelizmente, não são registradas. E nós apresentamos aqui na casa o programa Maria da Penha Lá Escola, na rede municipal de ensino e nas redes públicas do Recife. E esse projeto de lei, já tive aqui o parecido da Comissão de Educação favorável espero que as outras comissões possam dar esse parecer favorável e o artigo nos estabelecimentos em ensino público municipal e na rede pública do Recife deverá ser inserido o ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha, sobre a denominação Maria da Penha Lá Escola, essa é a nossa contribuição que a gente vai dar, mas o grande objetivo e o propósito desse projeto de lei que eu espero que se transforme em lei contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da lei federal 11.340 de 7 de agosto de 2006 lei Maria da Penha impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher conscientizar os estudantes que compõem a comunidade escolar contra a prática de violência doméstica e familiar prevenindo e evitando dessa forma as práticas de violência contra a mulher capacitar os educadores para o desenvolvimento de atividades no âmbito escolar com a finalidade de desconstruir a cultura de violência em desfavor da mulher e explicar sobre a necessidade da efetivação de registros dos órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a mulher onde quer que ele ocorra principalmente as delegacias tem que ser denunciado e a gente tem que contribuir contra essa violência contra as mulheres então a gente espera que esse 8 de março essa comemoração desse ano ela possa ser uma comemoração também de conscientização de que as mulheres não podem ser violentadas muito obrigado Obrigado a excelência último vereador escrito vereador Rinaldo Júnior Declinar seu presidente Declinou Nesse momento encerro o pequeno expediente solicito ao senhor vereador primeiro secretário da casa vereador Romerinho para fazer a verificação das presenças dos senhores vereadores e vereadores no plenário Temos 27 vereadores presentes 6 ausentes 6 justificados número suficiente para deliberarmos sobre qualquer matéria Obrigado a excelência nesse momento atendendo o pedido do vereador Ivan Moraes solicito a todos guardarmos um minuto de silêncio em memória do ciclista César Felipe falecido no acidente hoje pela manhã um minuto de silêncio um minuto de silêncio que o senhor Amém. Nesse momento, passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Romerinho que faça a leitura. Prolongamento do expediente, 12ª linha ordinária, 17ª legislatura, 3ª sessão legislativa. Discussão única dos requerimentos, números 587, 588, 2019, todos de autoria do vereador Mim Fernando. Coloco todos em discussão, encerrado em discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 591, 626, 2019, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloco todos em discussão, encerrado em discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, passo ao ordem do dia, solicito à vossa excelência que faça a leitura. Discussão única dos requerimentos, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 590, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 2019. Todos diretoria do vereador, dono da pauta, Almir Fernando. Coloco todos em discussão, encerrado em discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 579, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 608, 609, de 2019. Todos de autoria do vereador, já, minhas fora. Coloco todos em discussão. Encerrado a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 598, 599, 600, 601, 602, 603 e 624, 2019. Todos de autoria do vereador, Chico Kiko. Coloco todos em discussão, encerrado a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 604, 605, 606 e 607, 2019. Todos de autoria da vereadora, Aline Mariano. Coloco todos em discussão, encerrado a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 625, 631, 2019. Todos de autoria da vereadora, Guarreti Queiroz. Coloco todos em discussão, encerrado a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 2019. Todos de autoria do vereador, Marco de Bria. Coloco todos em discussão, encerrado a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado a ordem do dia, nesse momento, passam para o prolongamento da ordem do dia, solicito ao vereador Romerinho que faça a leitura. Requerimento número 766, 2019, do gabinete do vereador Aerto Luna. Requerendo, amigo diretor, ouvido plenário e cumprindo as formalidades regimentais que seja concedido para o dia 28 de março de 2019, uma reunião plenária em caráter solene sobre a campanha da fraternidade deste ano. Coloco em discussão, encerrado a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Encerrado o prolongamento do dia, passo ao grande expediente. Convido o primeiro a vereadora escrita, vereador Aimê Carvalho. Vereador Aimê Carvalho. Não se contra. Vereador Chico Kiko. Declino, senhor presidente. Declino. Vereador Aerto Luna. O salense tem 15 minutos. Ele não vai trazer o tempo para gravar, por favor. E aí? Fala. Sim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente, todos que nos assistem através do canal web da TV Câmara. Hoje, subo na tribuna para falar sobre o lançamento da campanha da fraternidade de 2019, que foi lançada na quarta-feira de cinzas, marcando o início da quaresma, tempo de penitência, jejum e preparação para a Páscoa. Com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, cujo lema é será deslibertado pelo direito e pela justiça. O tema deste ano tem como objetivo estimular a participação popular na formação de políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, visando fortalecer a cidadania e o bem comum. Para despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas, nos âmbitos nacional, estadual e municipal, a Comissão Nacional da Campanha da Fraternidade preparou o texto-base, que contou com a participação e contribuição de vários especialistas e pesquisadores, bem como a consulta à liderança de movimentos sociais e entidades. Exemplificando, o texto-base foi dividido no método ver, julgar e agir, além de apresentar atividades que ajudarão os indivíduos a colocarem em práticas as propostas incentivadas pela campanha. Como exemplo dessas ações, o texto contextualiza o que é o poder público, os tipos de poder e os condicionantes das políticas públicas, além de falar sobre o papel dos atores sociais nas políticas públicas. Outro tema destacado no texto é a participação da sociedade no controle social dessas políticas. Por isso, subo na tribuna na tarde de hoje, para mostrar a importância da campanha da fraternidade no nosso dia a dia, e dizer que nós, que fazemos parte do poder legislativo, podemos contribuir e colaborar com esse tema, pois está ligado diretamente ao nosso trabalho. Precisamos unir nossas forças, colocar a Casa de José Mariano, que é a Casa do Povo, à disposição. E juntos, Igreja, Sociedade e Poder Público, nos unirmos com o mesmo objetivo, solucionar problemas dos mais excluídos da sociedade. Como foi colocado hoje o requerimento, será feita uma sessão solene para discutir a campanha da fraternidade nesta casa. E quero citar, complementando esse texto da campanha da fraternidade, senhores vereadores, quero aqui colocar em destaque o problema do edifício Holiday. O Holiday passa hoje por um problema social gravíssimo, por um problema de estrutura, e que precisa de ações políticas públicas e políticas de cidadania para que o problema seja resolvido. Então, senhor presidente, para esta casa acompanhar o que está sendo solucionado diante do que a gente está assistindo aí na imprensa e nos meios de comunicação, queria solicitar a Vossa Excelência que criasse uma comissão especial para essa casa acompanhar o que está sendo feito através do poder público e o que está sendo feito através também das empresas coligadas e das empresas privadas. Então, eu gostaria muito que essa casa participasse e tivesse o seu papel diante desse acompanhamento do que está acontecendo no Holiday. Por fim... Por fim não, eu não tenho... Ah, perdão. Vereador Maguari. Desculpa, vereador. Nada, velho. Esse tema que Vossa Excelência traz hoje para a tribuna é de grande importância. Essa campanha da fraternidade com esse tema de políticas públicas, a gente sabe que existe uma grande dificuldade em nosso país, nosso Estado, nos municípios do Brasil inteiro, de uma boa política pública. As políticas, elas são desejadas pelas comunidades, pelas periferias, por aquelas pessoas carentes que ficam lá na ponta esperando algo que se faça em prol das comunidades. Mas a gente também sabe que as dificuldades financeiras no Brasil é muito difícil, porque no transcorrer do recurso tem uns caminhos que migram, mas não tem saída, lá mesmo fica. E aí falta chegar a verba necessária para fazer uma boa política pública. porque é tão importante que agora a campanha da fraternidade fala em políticas públicas. A carência do nosso país é muito grande nesse sentido. Às vezes a gente discute com os governantes e eles botam o papel em cima da mesa e dizem, olha, eu não tenho um recurso. Eu quero fazer o serviço, uma melhoria na cidade, no município, no Estado, mas não tem recurso. E aí a gente sabe por que não tem um recurso. Aí fica a interrogação. E no mais, eu quero parabenizar também a V. Exª, com o citrado da campanha da fraternidade, sobre a Fazenda Esperança, que faz um grande trabalho, através do Dr. Saborido, Fernando Saborido e toda a sua equipe, levando muitas pessoas para aquela Fazenda Esperança e fazer um tratamento maravilhoso. E a gente sabe que isso também é importante para a sociedade. E é mais uma política pública e de boa qualidade. No mais, eu quero parabenizar o pronunciamento de V. Exª. Eu quero agradecer, vereador Maguari, incorporo na íntegra o vosso aparte e dizer que esse papel da política pública não cabe só ao Executivo. Ela cabe não só também nós, como legisladores, o poder legislativo, como também a sociedade civil organizada, que todas contribuem para essa construção da política pública para chegar lá na ponta e realmente de quem precisa. Então, agradeço a parte, incorporo, Nem, mas eu escuto o vereador de Coutinho. Vereador Aerto Luna, eu queria parabenizar V. Exª. Ambas as situações que V. Exª. trouxe aqui hoje no grande expediente são de suma importância e, sobretudo, destacar essa situação da frente parlamentar em defesa de discutir as questões do Edifício Holiday. O Edifício Holiday, que é do ano de 56, 1956, ou seja, um edifício histórico para a Boa Viagem, apesar de não ser tombado, é um edifício que participou das diversas situações de crescimento daquele bairro, situações importantes em que a gente teve o Holiday na vida de Boa Viagem, na vida dos recifentes. Destacar também que eles vêm enfrentando diversas e diversas situações junto ao Poder Público, uma que a V. Exª colocou, e que precisa, de alguma forma, ser resolvido. Na última sexta-feira, eles fizeram uma paralisação ali na Conselheira Guiar, ou seja, tem mais de 3 mil famílias morando naquele prédio, então, eu acredito que é de suma importância essa frente, e queria parabenizá-lo e dizer que contem com o nosso apoio, contem com o nosso mandato, para que a gente possa ajudar no que for preciso para essas 3 mil famílias não ficarem simplesmente como elas estão hoje, sem energia, numa situação de calamidade, realmente, e queria parabenizar o vossos anos. Muito obrigado, vereador, pela parte. Nós sabemos que esse é um problema complexo, a solução do Holiday não é fácil, mas nós, enquanto legisladores e como vereadores, que temos o papel de fiscalizar e poder ser essa ponte aí, entre essas duas pontas, daquele que está lá desassistido, que a gente sabe muito bem que aquilo é um empreendimento privado, mas as pessoas que estão lá estão passando dificuldade, e a gente não pode ficar ausente de tudo isso, e achando que tudo vai ser resolvido, sem a gente também participar desse processo de discussão. Porque, quando vier o caos, quando acontece um incêndio ou um desabamento, aí aparece todo mundo querendo ajudar. E por que não ajudar antes que aconteça? Por que não fazer uma ação proativa antes que aconteça o caos? Então, é isso que a gente está buscando soluções, para poder resolver o problema das pessoas lá, que lá moram e não tem nem para onde ir. Mas, escuto o vereador Almey Fernando. Roberto Luna, vou começar, como todos, iniciar a parabenização da V. Exª pelos dois temas. V. Exª trouxe ao debate nesta casa, na tarde de hoje. Primeiro, com relação ao tema da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, cujo lema será libertado pelo direito e pela justiça. Isso me traz aos anos 80. E aí a gente viu o quanto a Igreja Católica contribuiu, principalmente com o movimento comunitário. E a gente tem um exemplo, um grande exemplo, a Associação de Moradores da Alza Bonifácio. A sua sede foi uma contribuição da Igreja Católica, quando ele conseguiu recursos do exterior para que se comprasse aquela sede. Então, quantas e quantas outras entidades, Associação de Moradores, Conselho de Moradores, não foram construídas e criadas com a ajuda da Igreja Católica. Então, isso me traz também uma esperança muito grande, esse tema de que a Igreja possa também participar, ajudar, contribuir, mais do que ela já tem contribuído. E quando ela vem com um tema desse, me traz uma esperança muito grande, porque ela fortalece também o nosso trabalho. Não só o trabalho comunitário, mas também o trabalho do vereador, do parlamentar, que quer realmente fazer pelas comunidades. Então, a gente fica feliz com esse tema que a Igreja Católica está trazendo da campanha da fraternidade. E eu espero que, quem sabe, a gente possa voltar, fazer com que as pessoas participem mais, contribuam mais, buscar o seu direito através da própria justiça. Então, a gente sabe que a comunidade só vai melhorar, ela só vai crescer se o próprio cidadão participar. E nós, como cidadão, como comunitário, como parlamentar, também podemos ajudar. E agora, com a ajuda da Igreja Católica, a gente, quem sabe, pode dar um salto atrás, voltar lá para os anos 80, com a grande contribuição que a Igreja Católica deu, principalmente através do nosso Dom Helder. Então, quero parabenizar a Igreja Católica e dizer que também estamos aqui querendo participar, estamos à disposição para participar também dessa comissão, me coloca à disposição para participar da comissão com relação à questão do Holiday. Então, me coloca à disposição, já fui procurado, o senhor trouxe esse tema, esse debate aqui para essa casa e deu a sugestão dessa comissão. Então, me coloca à disposição para também participar dessa comissão. Muito obrigado, vereador Almir. Me incorporo com a parte na Inter, mas escuto o vereador João da Costa. Vereador Herto Luna, eu queria, como os outros vereadores, lhe parabenizar por trazer esse tema que não é específico do edifício Holiday. Eu acho que a comissão aprofundando pode até discutir a situação de várias outras situações semelhantes, iguais a essa, que existe hoje na cidade do Recife. Nós temos, principalmente nas áreas de alguns habitacionais mais antigos ou até no centro da cidade, um problema sério de segurança, mas também o problema de acesso à moradia e a garantia de uma moradia digna. Então, não é um problema só de quem mora lá no edifício Holiday, mas ele é mais urgente, precisa ser tratado, não é um problema só de quem mora lá, além da memória afetiva, da memória arquitetônica da cidade, por ser um edifício especial, de preservação especial. A comissão pode até, aprofundando, transformar essa preservação lá do edifício Holiday, mas é principalmente um problema social para um conjunto de famílias que estão hoje morando de forma insegura e com a perspectiva de perder o lugar onde mora e o seu teto. Nós sabemos que a especulação imobiliária é muito forte também naquela área. Nós não podemos deixar de estar atentos que há outros interesses de olho que aquilo se viabilize e aquela área possa ser aproveitada de uma outra forma. Então, é preciso que essa comissão possa preservar o direito de quem já lá mora e, em parceria com o Poder Executivo, a Prefeitura, o Governo do Estado, buscar soluções que preservem a segurança dos moradores, o seu direito à moradia e a preservação daquele espaço importante. Então, eu queria parabenizá-lo. Lembrar que, o semestre passado, em São Paulo, um dos edifícios ocupados pegou fogo, muita gente morreu e essa Câmara, e principalmente V. Exª, traz um tema que pode preservar vidas e garantir a habitação daqueles moradores. Então, eu queria parabenizá-lo por essa preocupação. Muito obrigado, vereador João. E quero complementar essa sua fala dizendo que, mesmo o prédio sem energia, pegou fogo. Então, o risco da energia, só o corte do fornecimento energético não elimina do risco de incêndio. Então, eu acho que é um tema que a gente tem essa responsabilidade enquanto aqui o vereador André Reis, tempos atrás, eu acho que foi o primeiro que falou desse tema aqui na casa, e trazer também a responsabilidade para este poder, para que esse poder também faça o seu papel diante da sociedade. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Muito obrigado, Excelência. Defiro o pedido de Vossa Excelência e já faço o anúncio da formação dessa comissão. Comissão formada pelos vereadores Aerto Luna, João Guda Costa, Samuel Salazar, Rinaldo Júnior, Hélio Guabiraba, Maguari e o vereador Aderaldo Pinto. Alguém sacou? Tem alguém? Tem alguém que é? Não, aqui já tem uns setes. Mas aí a gente vê, né? Vamos sacar alguém para me botar. Continuo o grande expediente. Convido o vereador, o último vereador escrito, o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Bolsa ou fora? Ai, ai, ai. Está delegado aí, senhoras e senhores. Vai até o livro, vamos lá nos falar. Para poder ficar gravado. Ai, ai, ai. Vossas Excelências, vereadores, vereadores, boa tarde. Boa tarde, colegas da imprensa. Um boa tarde especial, senhor presidente, as pessoas que nos acompanham pelas galerias, aqueles e aquelas que agora estão nos acompanhando pela internet, mas que durante os últimos dias rechearam de alegria, coloriram as ruas do Recife, de Olinda, cantaram o que quiseram cantar, se manifestaram da forma que quiseram se manifestar, desfilaram nos seus blocos, nas suas troças, nos seus clubes, dançaram frevo, dançaram maracatu. Um abraço muito especial àqueles e aquelas que não brincam carnaval por questão religiosa, ou mesmo porque não gostam, e preferiram rezar um pouco, preferiram participar de retiros espirituais, mas aqueles e aquelas que fizeram o carnaval do Recife, aqueles e aquelas que fizeram o carnaval do Pernambuco, estão de parabéns. É importante que a gente saiba que com toda a crítica que possa ser feita, com toda a melhor gestão que sempre vai precisar ser feita, o carnaval é uma época especial na cultura brasileira e muito especial, particularmente, na cultura do Recife. Essa é uma época em que há afirmação cultural daquilo que é nosso, daquilo que nos pertence, daquilo que nos faz identitários da nossa cidade. É nessa época também que o sentimento de liberdade se extrapola. Muitas vezes, muitos discursos que não conseguem ser feitos durante o ano acabam sendo feitos no carnaval, que também é política, como sempre foi política o carnaval. A população se aproveita daqueles vídeos ao vivo que em nenhuma época do ano tem tanta transmissão ao vivo como tem no carnaval para poder falar alguma coisa que normalmente não aparece na televisão em outro tempo, mas no carnaval aparece sim. Isso sem falar da questão econômica. É uma festa que naturalmente vai haver divergências, é porque os números muitas vezes são números com pouco grau de acuidade, mas é uma festa que movimenta cerca de 6 bilhões de reais no nosso país. 6 bilhões de reais não é dinheiro que se joga fora. É aproximadamente o orçamento inteiro de um ano inteiro de uma cidade como Recife se movimenta pelo Brasil durante o carnaval. Uma festa dessa, vossas excelências, não pode jamais ser menosprezada uma festa como o carnaval do Brasil, uma festa como o carnaval do Recife jamais deveria ser atacada por ninguém, especialmente figuras públicas, especialmente uma figura pública que hoje ocupa a cadeira mais importante da República Brasileira. Não é um sujeito que não se pronuncia hora nenhuma sobre o carnaval, um sujeito que passa o tempo inteiro pensando em sacanagem, pensando em coisa ruim, pensando no ódio, pensando no desamor, na hora que vai falar do carnaval, ele tuita um vídeo que recebeu, sabe-se lá de quando, de um ato sexual polêmico, que é o Golden Shaw, que ninguém no Brasil conhecia, até o presidente publicizar, fez com que a busca nos sites pornográficos por Golden Shaw chegasse a aumentar mais de 600%, então, uma figura que não gosta do carnaval, como qualquer rei mal coroado que não admitiu o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Agora, a gente não sabe, eu sabe, que essa sacanagem toda, essa exposição toda do presidente da república atacando o carnaval, eu vou dizer logo, não ataque o carnaval não, vossa excelência, viu, senhor presidente que está ouvindo aqui, você pode atacar quem você quiser, você anda atacando jornalista, você anda atacando professor, você anda atacando professor e professor universitário, a mobilização não tem sido tão grande no Brasil ainda, mas ataca o carnaval para você ver, o carnaval é a verdadeira união do campo democrático brasileiro, ataca o carnaval para você ver o que vai acontecer, não se pode atacar a festa mais popular do Brasil, especialmente utilizando de mentira, especialmente usando de manipulação de imagem, especialmente fazendo de um inimigo invisível, de um inimigo imaginário, a forma de fazer uma cortina de fumaça para reformas que estão querendo lascar o povo brasileiro, como a reforma da previdência, que vai prejudicar principalmente as pessoas que contam com aposentadoria rural, vai prejudicar as professoras principalmente, vai prejudicar as mulheres em geral, vai prejudicar as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, então se quer fazer uma cortina de fumaça abraçada numa pauta de costumes, enganando o cidadão e a cidadã brasileira conservadores, é porque muitas vezes você se utiliza de uma imagem, você manipula a imagem, e você manipula o discurso para poder dizer para as pessoas que não gostam de carnaval que o carnaval virou um orgia a céu aberto, o carnaval não virou um orgia a céu aberto, o carnaval continua sendo a festa da liberdade, continua sendo a festa em que as famílias brincam, continua sendo a festa em que as pessoas brincam juntas, o rico brinca junto com o pobre, as pessoas brincam juntas, as pessoas decidem em que bloco vão querer sair, o carnaval verdadeiro que é o carnaval de rua, que é o carnaval sem corda, é o carnaval sem camarote, é o carnaval da liberdade, o carnaval da união, o carnaval da alegria, o carnaval da criatividade, este carnaval jamais poderá ser atacado por governo nenhum, principalmente quando se quer fazer cortina de fumaça para a reforma da previdência e agora, para o projeto de emenda constitucional que está sendo tramado pelo ministro Paulo Guedes, que quer acabar com as vinculações da receita da união. E eu vou dizer o que isso quer dizer, porque quando a gente fala desvinculação de receita da união, muita gente não entende o mal que isso pode causar. Hoje, o governo federal é obrigado a gastar 15% do seu orçamento com a educação e 18% com saúde. Obrigatório. Pode vir o presidente que for, que 15% do dinheiro do Brasil tem que ser para a educação e 18% tem que ser para a saúde. A desvinculação que Paulo Guedes quer trazer, que é um projeto de emenda constitucional, quer acabar com essa obrigatoriedade. Isso, certamente, iria ter um efeito cascata, que iria bater nos estados e municípios. No município do Recife, por exemplo, como em todos os municípios, 25% do nosso orçamento tem que ser para a saúde, 15% tem que ser para a educação. Se a gente desvincula lá em cima, é o contrário, Excelência? 15% para a saúde e 25% para a educação. É isso. Se você desvincula, você faz com que qualquer poder executivo possa trazer e botar tudo em propaganda, botar tudo em qualquer outra coisa. A vinculação foi uma luta muito grande de setores que lutam por direitos humanos, especialmente alguns direitos específicos que precisam de mais recursos para serem garantidos. Nós não vamos deixar com que isso aconteça. Quero encerrar minha fala prestando solidariedade nesta tribuna a todas aquelas pessoas jornalistas, a todas aquelas pessoas acadêmicas, a todas aquelas pessoas que estão sendo perseguidas por este presidente e por sua família de mafiosos e de milicianos. Agora, a vítima de hoje é a jornalista Constância Rezende do jornal Estadão, junto com seu pai Chico Otávio do Globo. Curiosamente, Chico Otávio é um jornalista que já ganhou vários prêmios ESSO, é um jornalista que tem como um dos principais objetos de suas pautas o combate às milícias que atuam no Rio de Janeiro. Esses mesmos milicianos que são homenageados pela família Bolsonaro que é a mesma família que ataca professores, professoras, jornalistas e que agora querem atacar vejam só o carnaval. Ai, 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 vocês não vão atacar aqui não, meus filhos. Muito obrigado, boa tarde, estamos juntos. Agradeço ao vereador Ivan Moraes de pronunciamento. Agradeço também ao vereador Alme Fernandes que estava presidendo essa sessão e que passou a presidência para que a gente encerre essa sessão plenária em homenagem ao dia da mulher que nós agradecemos a deferência. e não tendo mais nenhum orador escrito para o tempo de liderança e nem de explicações pessoais, encerramos a presente reunião convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima reunião ordinária amanhã, terça-feira, dia 12 de março de 2019, dia do aniversário de Recife, às 15 horas, neste plenário. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.